A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL DEBRANDO DELES ATRÁS DO MEU A JANELA DO QUARTO DELA E LE COMEÇAVA A TOCAR E EU FALAVA RAPAIS E SE plants vai CH shapes E FAL От cuidado FAL feelings I US TECADE NO BRASIL APRENDER APRENDER E AMING A RE gurane A DUPL LUGMAULT Lug Maicon, um dia desse, que meu primo foi lá e começou a cantar, e eu comecei a puxar junto e acabou dando certo. Luiz Guilherme era seu primo, isso? É, Luiz Guilherme, meu primo, o Lug. E aí deu certo, rapaz, a gente começou a tocar em barzinho, aniversário, churrasquinho de família, de repente a gente começou a tocar profissionalmente, né? Zapite, as boates da região, a boate aqui de Tupã, né? Então, a gente tocava muito naquele, o quiosque, antigo quiosque, lotava de gente, lotava. Na época era Helris e Robert, na verdade não era Helris e Robert, era H2Rs. Conhece o Helris e Robert? Sim, sim, conheço. Isso, era H2Rs, rapaz. Aí tinha o Fábio Vinícius, né, Rogério? Tinha o Lug Maicon, então a gente fazia muito sucesso aqui na cidade de Tupã, tocando ali no quiosque. Era muito bom, no tempo da boate Helria, né, era muito bom. Aí, rapaz, acabou que não deu certo, cada um seguiu o seu lado, né? E em 2011, eu encontrei o Maurinho. Um amigo meu apresentou, ele sabia que eu estava procurando um parceiro, e acabei encontrando o Maurinho e a gente formou a dupla Maurinho e Maicon. Em 2015, a gente lançou a música chamada Boteca do Cidão, inclusive a gente vai tocar ela hoje aqui. Boteca do Cidão. É, Boteca do Cidão. Inclusive fez muito sucesso, a gente andou com vários artistas, Mato Grosso Matias, Cristiano Araújo, o PPA a gente andava, o Pedro Paulo e Alex, né, a gente andava na mesma van, a gente era do mesmo escritório, né, junto com o Fábio Borges. E a gente começou a fazer sucesso, 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 aí a dupla durou uns 10 anos, né? Eu acho que, inclusive, a gente acabou em 2023, 2022, por aí, mas deu uns 10 anos, né? Acabou que não deu certo, cada um seguiu o seu lado também, aí eu estava atrás de um parceiro, fui tocar numa lanchonete aqui da cidade de Tupã, e ele foi acompanhar o meu trabalho. E eu já conheci, ele foi meu músico, ele toca sanfona, e ele já tocou pra dupla Mauro e Maicon. Aí ele foi lá, conheceu, prestigiar o meu trabalho, fez uma palinha comigo, eu falei, poxa, dá certo, né, vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma dupla, ele topou na hora, e hoje está aí, Diego Cizão e Leandro. Leandro está bem nervoso, né, Leandro? Está chacoalhando a perto. E aí, Leandro, você é daqui de Tupã, como é que é o negócio? Será que é acostumado a fazer entrevista assim ou não? Então, né, legal, né, que a gente já falou isso daí, né, num podcast que a gente fez uns meses atrás, e é bacana, né, a gente sempre fica nervoso, mas legal, vamos lá, a minha história, eu sou da cidade de vizinho aqui, da cidade de Herculândia, e conheço essa fera aqui já tem acho que mais de 10 anos, né, que a gente é envolvido, eu era músico dele, né, eu sou um foneiro, e eu comecei com uma dupla, na verdade, né, comecei com uma dupla, chamava João Lucas e Leandro, a gente, até que a gente, foi na época do Lugmaico, inclusive a gente já se encontrou, já tocou no mesmo show junto, eu era molecão assim, cheguei a conhecer o Lugmaico, cheguei a conhecer o Lugmaico e tal, a gente entrosou, aí, enfim, depois eu continuei com uma coisa interessante, esse cara já tinha me chamado há uns anos atrás pra cantar com ele, porque ele tinha separado do Lug, do Lug. Ah, quando ele separou do Lug, ele te chamou. Do Lug ainda, ó, mais de 10 anos atrás, só que tem um detalhe, a gente tá casado, né, musicalmente falando, né, eu não briguei com meu parceiro nem nada, como que eu vou largar o meu parceiro? Então, eu peguei e agradeci, continuei com o João Lucas, só que o João Lucas era meio doido, no meio da pá virada, e de fazer umas artes na cidade aí. É, João Lucas! Não, 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 Lucas! Esse filho do mamãe tá no céu, mas eu amo ele. Aí, o que que aconteceu? A gente, com a mesma história do Mauro e do Michael, a gente acabou seguindo um lado diferente, mas viramos super amigos aí. O Covid, ele, infelizmente, pegou ele já, já tem uns, quase três anos que, que levou ele. Não acredito, rapaz, certo? Covid, cara, Covid, infelizmente, um cara excepcional, cara, um cara excepcional. Aí... O Covid fez muitas vítimas, é, infelizmente. Infelizmente, no mundo todo, né? Muito triste, né? E até hoje faz, né, Jorge? Infelizmente, infelizmente, né? Inclusive, nós fizemos um evento lá em Herculândia pra Sandra Dayane, que é parente dele, né? Que convidou a gente, né? Contratou a gente. Aí, enfim, aí eu... Acabei separando do João Lucas. Só que nisso, o Mauro e o Michael já estavam consolidando, né? Aí, eles fizeram alguns convites, eu fui sanfoneiro deles. E eu falando, rapaz, será que eu fiz a escolha certa? E aí, nisso, comecei a cantar sozinho e, paralelamente, ser freelancer na sanfona. De Mauro e o Michael e de outras duplas da região. Da Dani Vida. É... Enfim. De outros cantores. Aí, um belo dia eu tava com um projeto de... É um projeto solo de todo fim de semana conhecer os lugares diferentes. Eu ia começar por Tupã, né? Então, eu já tinha ido a alguns lugares, alguns estabelecimentos, pra me apresentar, dar o meu cartão e, pro futuramente, poder tocar lá. Mas sem intuito nenhum de formação de dupla. Aí, o Michael tava lá. Falei, pô, o Michael tá lá. Dia precisão. Vou lá, já converso com ele. Ele me dá uma força pra mim tocar nesse estabelecimento. Foi no esquina. Já mostrou o seu trabalho. Já mostrou o meu trabalho. E aí, foi legal, cara. Foi gozado porque... Ele me chamou pra gente cantar. Ele falou assim, você quer cantar sozinho ou em dupla? Falei, não. Vamos cantar em dupla. Eu sempre fiz segunda, terceira. Ele também. Enfim. Aí, a gente cantou junto. As vozes casou? Casaram as vozes? Aí, ele pegou... E hoje a gente tá casado. É. Não dorme na mesma cama. E aí, ele pegou e me chamou. Ele falou assim, Leandrinho, vamos fazer uma dupla comigo? Aí, vocês já assistiram aquele episódio do Cris? Todo mundo odeia o Cris? O Július? Que é o cara que gosta de emprego? Eu era tipo o Július, assim. Você me oferecendo um emprego. Por dentro, eu tava assim. Claro, velho. Claro, claro. Aí, eu peguei e fiquei quieto. Aí, passou uns cinco minutos. Ele, Leandrinho. É difícil. Vamos fazer uma dupla comigo? E eu fiquei quieto, fingi que não ouvi. E eu tava igual o Július. Vamos, vamos. Aí, na terceira vez, eu peguei e falei, velho, você quer fazer dupla mesmo? Sério? Falei, não. É claro que eu quero. E vamos trocar contato. E vamos conversar. E aí, acabou que deu certo. E a gente tá aí até hoje. Então, antes da gente ouvir uma música, que eu já fiz de novo, Rosa. Ah, fala, Rosa. Por favor, Rosa. Pega esse prato aí que eu tô vendo aqui. Eu tô morrendo de fome. Enfim. Eu não ofereci café. Alguém toma café nesse horário? Tomo, tomo café. Toma. Daqui a pouco a gente toma. Inclusive, já tá aqui meu café. Eu vou fazer... Aí, tá, né? Então, beleza. Pode continuar tomando esse café. Eu já falei que eu vou fazer isso aí. Essa história de boteco tá me cercando, cara. Eu vou fazer cultura de boteco, hein? Me convida, viu? Já falei com o Diego. Ele falou que pode duas vezes na semana, cultura e café. Duas vezes na... Da semana, não. Duas vezes no mês, cultura e café. Duas vezes no mês, cultura de boteco. Deixa eu ler uns recadinhos aqui. O pessoal tá mandando um monte de recado. Marcelo Eduardo Pardinho acompanhando a gente. João Gaivota também. Um abraço, meu querido. Obrigado pela audiência. Fernanda Gonzalez aqui. Boa noite, Diego Leandro. O povo de Acre tá chegando na live. Tamo junto, professor. Deve ser aluno, né? É, minha aluna. Fernanda Gonzalez. Obrigado, viu? Carlos Trindade. Grande Carlos Trindade, radialista. Aqui, ó. Acompanhando também. Grande Diego, meu amigo. Ó. Carlos Trindade. Um abraço pra você, Rozerão. Olha o Charles parecendo um cowboy. Tá traiadão hoje, né? Não, eu coloco o Diego. Diz que vinha. Falei, não. Eu não vou deixar barato. Vou também. Tá competindo comigo hoje. E eu ia vir de papel pronto, cara. Eu falei, mas vai ficar tudo muito escuro. Eu vou de mais claro. Ele também veio de claro. Mas, enfim. Neia Soares Diego, ele é o cara. Me lembro muito bem dele. Rafael Chagas Viviano também acompanhando. Boa noite, Rafa. Obrigado pela presença. Boa noite, Rafa. Rafa, sanfoneiro. Rosana Silva. Boa noite, meu querido. Amo vocês. Altas horas no banco. O que é? Lanche. Chegava de bicicleta e o violão. O que é? Ah, na... Bom, deve ser história. Deve ser história interna, né? Altas horas no banco do lanche. Chegava de bicicleta. No banco do lanche. Chegava de bicicleta e o violão. É, era assim. Maria Anigava assistindo nós. Aí, Maria. Eu também estava assistindo as seis ontem, viu? Eu estava, viu? Depois nós vamos conversar. Super beijo. Mari, sabe que eu te amo. João Severino. Bora de música. Depois eu leio mais recado. Bora de música. Primeiro da noite. Diego Cisão e Leandro. No Cultura e Café. Charles, é o seguinte. A gente vai fazer logo de cara essa moda nossa. É a composição de minha autoria. Junto com o Pepe do Pedro Paulo Elex. Também o Claudinei Matias e o Ronaldo Cavaleiro. Chamada Boteco do Cidão. É uma homenagem que eu fiz ao falecido Pamanheiro. Da cidade daqui de Tupã. Boteco do Cidão. Bora lá. Boteco do Cidão. Diego Cisão e Leandro. Boteco do Cidão. Hoje eu tô solteiro. Hoje eu tô largado. Sem ninguém aqui do lado. Pra encher o saco. É hoje que eu vou pro Boteco do Cidão. Tomar um quinze centavo de pinga com limpo. Depois eu vou pra barra. Eu vou de camarote. Porque hoje eu tô patrão. E comigo ninguém pode. É hoje que eu vou pro Boteco do Cidão. Tomar um quinze centavo de pinga com limpo. E agora deu mão. Tá do jeito que nós quer. E pra fechar a noite eu vou dormir no cabaré. Ô meu parceiro. Tá do jeito que nós quer, hein? Se mora pro cabaré. Hoje eu tô solteiro. Hoje eu tô largado. Sem ninguém aqui do lado. Pra encher o saco. É hoje que eu vou pro Boteco do Cidão. Tomar um quinze centavo de pinga com limpo. Depois eu vou pra barra. Eu vou de camarote. Porque hoje eu tô patrão. E comigo ninguém pode. É hoje que eu vou pro Boteco do Cidão. Tomar um quinze centavo de pinga com limpo. E agora deu mão. Tá do jeito que nós quer. E pra fechar a noite eu vou dormir no cabaré. É hoje que eu vou pro Boteco do Cidão. Tomar um quinze centavo de pinga com limpo. Depois eu vou pra barra. Eu vou de camarote. Porque hoje eu tô patrão. E comigo ninguém pode. É hoje que eu vou pro Boteco do Cidão. Tomar um quinze centavo de pinga com limpo. E agora deu mão. Tá do jeito que nós quer. E pra fechar a noite eu vou dormir no cabaré. É hoje que eu vou pro Boteco do Cidão. Tomar um quinze centavo de pinga com limpo. Depois eu vou pra farra, eu vou de camarote Porque hoje eu tô matrão e comigo ninguém conta É hoje que eu vou pro ponteiro do Sidão Pra uma um quinze centavo de pinga com limão E agora deu pra um dado jeito que nós queremos E pra fechar a noite eu vou dormir no cabaré Ô, bandido! Bom, tá ali! Já porque a polícia foi, agora que você falou A hora que você falou o nome eu não lembrava Mas eu já ouvi, muito bacana Na época eu até te falei, né? Cara, não perde pra nenhuma dupla sertaneja De renome nacional Uma linda composição, contagante mesmo Obrigado, Charles É uma música que começa assim A pessoa acha que o rapaz O protagonista tá sofrendo, né? Ele tá gostando E tá sozinho pra ele tomar as pingas dele Essa moda, gente Cerca de oitocentos mil visualizações de YouTube Pode procurar lá Boteco do Sidão Pode ir lá Ô, Diego Como é que funcionou? Desde o começo com a primeira dupla Como é que funciona a contratação? Tinha um produtor? Alguém que era responsável por isso? Ou começou como dupla do interior mesmo? Enfim, cada um correndo atrás Começamos sozinhos, né? Começamos fazendo flyer Conversando com o contratante Mandando o contrato Aí depois em 2015 que a gente fez sucesso Aí entrou o escritório do PPA Junto com o Fábio Borges Que inclusive o Fábio Borges hoje tá com a Ana Castela E esse Fábio Borges que começou a tomar conta, né? Da dupla Maury Maicon Aí ele que fechava shows Ele que fazia os flyers A gente só chegava e cantava Né? Aí depois que a dupla Maury Maicon acabou Entrou Diego Cisão na parada aí Aí hoje quem faz os flyers sou eu Que faz os contratos Sou eu, né? A gente conversa com os contratantes Então a maioria das vezes sempre foi assim Né? A gente sempre fazendo sozinho Porque assim, se você for contratar alguém Pra fazer, é válido É bom demais Vale a pena o investimento Mas enquanto a gente, a verba é baixa A gente não consegue contratar Então a gente tem que se virar nos 30 Tem que fazer flyer Tem que conversar com o contratante Fazer contrato A logística, né? Porque você tem que ver Quanto que dá de KM Quanto você vai gastar de gasolina Se tem pedágio Se não tem Você faz o contrato com o contratante Horário Tudo certinho pra você chegar Eu sempre gostei de cumprir bem o horário Inclusive Hoje tava marcado pras 8 A gente chegou às 7 Eu que dei uma atrasada Porque eu acabei perdendo a chave do meu carro Imagina, imagina Você tava em ponto aí Você falou 8 horas, 2 minutos Você tava aqui Ô Leandro E contigo na sua dupla Quando você, né? O seu parceiro Que infelizmente deixou Era o mesmo estilo? Porque a gente Eu faço essa pergunta Porque assim Eu também sou ator de teatro E eu sei que no interior Principalmente no interior O artista Ele não é só o artista do palco Aquele que se apresenta Mas faz figurinha no cenário Corre atrás de pagar a conta De fazer a arte E correr atrás Enfim O Lucas mesmo Tá no palco Mas também tem que fazer Os flyers Bolar as artes Fazer divulgação E aí é interessante Que quem não conhece A dupla É, quem não conhece Não enxerga E não consegue ver O trabalho é o que dá Não consegue ver Esse trabalho invisível É um trabalho invisível Eu gosto de falar dessa forma Porque assim Enquanto você tá trabalhando Lá na sua casa Dentro do seu escritório Fazendo Contrato Ensayando Que às vezes A pessoa não vê isso Ela só vai ver o show Então ela não sabe Que tem tudo esse trâmite Por trás Inclusive meu parceiro É assim A gente dividiu funções Eu faço flyer Divulgação Essas coisas Meu parceiro fica com Montagem de som Carregar o som Tudo certinho Que não é um trabalho fácil Também É muito difícil Então quem sabe A gente faz sucesso Aí né parceiro Contrato uma equipe Pra fazer isso pra nós Não é fácil não E respondendo O que você perguntou Charles Então enquanto a gente A gente teve Num nível legal Mas assim Todo artista Se você for analisar É regional E de repente Tem um artista de renome Bacana ali Você vai numa região Que ninguém conhece E a gente não fez O sucesso Maury Maicon Só que a gente Que fazia essa correria A gente não tinha empresário Então era O João Lucas Que ficava responsável Às vezes eu também Né E agora por exemplo O Maicon Eu gosto de falar Que o Maicon Ele é um cara vivido Que ele conhece o atalho No caminho musical Porque o Maicon Já teve escritório O Maicon Pra quem não sabe É o Diego Cisão aqui do meu lado Meu nome É Maicon Diego É Maicon eu usava Como dupla Da dupla Maury Maicon E hoje eu uso O Diego Cisão Porque assim O povo até falava No começo Por que você não usa Maicon Que já vem referente Ao Maury Maicon Que já é conhecido E vai te dar Mais oportunidade Mas aí tipo assim Eu falei Ah não vou Colocar Maicon Porque remete A Maury Maicon E o povo vai querer Contratar quem Maury Maicon Você entendeu Então fica sempre Querendo a dupla Maury Maicon Se eu colocar o nome Maicon É por isso que eu coloquei Diego Cisão Coloquei Diego Cisão Todo mundo estranhou Mas hoje Ninguém para mais De chamar de Cisão Ou Cisão lá Ou Cisão aqui Cisão pra lá Cisão pra cá Então foi bom Né Aí por isso que E o Diego Cisão Eu uso como A dupla Diego Cisão E Leandro Maury Maicon Diego Diego Cisão E Leandro Ô Diego e Leandro A pergunta é pros dois É Eu vejo vocês Tocando Cantando Você dando aula Né Conversando O profissionalismo É nítido Curso Capacitação Os dois fizeram Continuam fazendo Como é que funciona Essa questão É Hoje eu faço mais A captação É Curso Pra Pra ser professor Pra dar aula Né Porque eu quero atender Os meus alunos muito bem E não quero ensinar Nada errado Já na música Eu sempre aprendi sozinho Sempre foi autodidata Inclusive eu acho que ele também Nunca tive um professor É Pra falar assim Ó Você tem que fazer desse jeito Tem que fazer daquele outro jeito Né Então sempre foi sozinho mesmo Chávez É Seguindo Lendo livros Né E correndo Hoje A gente pensa sim Fazer alguma faculdade Dentro da música Inclusive tem Faculdades à distância Inclusive aqui na cidade de Tupã Né Tentei fazer em Tatuí Mas Eles liberaram Eles liberaram Online Só na época do Covid Depois que passou o Covid Eu perdi a oportunidade Daí só era presencial Né Eu não Inclusive eu não fiquei sabendo Né Porque se eu ficasse sabendo Eu teria feito Tatuí Né Mas a gente sempre aprendeu sozinho Inclusive não sei o Leandrinho Né Leandrinho Você aprendeu sozinho Cara Então Eu na verdade Eu fiz Eu fiz acho que Dois a três anos De violão Quando eu era moleque E fiz também teclado Né Que me deu a base No acordeão O acordeão eu ganhei Aí eu fui estudando sozinho Aprendendo sozinho Inclusive Tem uma coisa que a minha mãe me conta Cara Que eu acho bacana Que eu não Eu não lembro Ela falou que quando eu tinha Cerca de quatro Cinco anos Aqueles tecladinhos de brinquedo Na época que o Ayrton Senna morreu E eu tava tocando a música Aí a minha tia tava do lado E falou É o Leandrinho que tá tocando Minha mãe não Tem como Ele nem fala Aí abaixaram o volume Abaixaram o volume da televisão Ele não fala até hoje Aquele som Tímido Tímido Abaixaram o volume E eu tava fazendo as notinhas Assim Eu lembro vagamente Na verdade Se quando vocês falam assim Alta dívida Que nem eu vejo um instrumento Como esse Que eu acho maravilhoso Eu acho que é o instrumento Mais bonito Pra mim É o acordeão E ele tem Todo o movimento Tem o teclado De um lado E os trequinhos do outro Que eu não sei como é que chama É o baixo E só funciona Se tiver abrindo e fechando Não funciona Tem que ter a coordenação Pois é então E a coordenação de você abrir Porque ele toca Quando abre E toca quando fermo Quer dizer Cara São três movimentos Você tem que ser polvo Abrir e fechar Tocar o baixo E tocar as teclas Eu vou ler esses restantes De recado Que eu vou precisar Sair da live E entrar Porque travou A imagem Eu não consigo ver Então vamos lá Eu quero agradecer O nosso secretário de cultura Luiz Carlos Sanches Está acompanhando o nosso Cultura e Café Parabéns à dupla E ao programa Cultura e Café Obrigado Luiz Carlos Regina Inks Assistindo É lá de Varpa? Rosa Lá de Varpa Que bacana Cleonice Diarista Show Parabéns Carlos Trindade Falando Cantam muito Eu também acho Sou um fã Maria Célia Fernandes Presidente da Academia de Letras Aqui de Tupac Acompanhando a gente também Obrigado Parabéns à dupla Tereza Ribeiro Show de bola Parabéns meninos Adoro vocês Márcio Sanches Rapaz Cantam demais Parabéns E continua assistindo Márcio Porque eles vão cantar Mais uma daqui a pouquinho Dona Tereza Shigueco Super beijo Dona Tereza Toda quarta-feira Acompanha o nosso Cultura e Café Foi ela que deu essa garrafa Para mim Para manter o cafezinho Quentinho Obrigado Eu abanho Charlles Suas lives Aqui no Cultura e Café Inclusive Eu sou apaixonado Realmente por café E fiquei com inveja Dessa garrafa Olha Dona Tereza Ele ficou com inveja Da garrafa Da sua minha garrafa Que é a sua Que a senhora me deu Fala para ela me arrumar uma também Inclusive a live que eu assisti Você falou que era Direto do Japão Ela é japonesa É uma garrafa importada Tudo escrito em japonês Então eu poderia até comprar Mas só Dona Tereza Que pode nos financiar Amanhã ela vai estar lá no Quinta Com a arte Pode deixar que eu vou conversar com ela Isso Muitas vezes Os artistas são desvalorizados Porque acham que só vão chegar lá Se 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 apresentar Ah E se apresentar Sim Maísa Cavalcante Obrigado Viu Maísa Marcelinho também acompanha a gente Jonathan William José Barbosa Alô Johnny Célia Morales Alá lá De Herculândia Johnny Jonathan Jonathan William Locutor de rodeio Tamo junto Sucesso A gente está ouvindo Com o ouvido colado no celular Obrigado Eu vou sair da live aqui Para ver se Melhora o sol Vamos lá Dá para ouvir mais uma ou não? Dá para ouvir mais uma Acho que o pessoal está tudo doido Está com o ouvido colado no celular Sim Bora lá Diego Cisão e Leandro Mais uma Ao Vivaço aqui no Cultura E Café Portal Mais Tupã Vamos esquecer o beijo que você me deu Não sei se era para esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Para me entregar Como eu quero De novo meu ser muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro do amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo meu ser muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro do amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Não me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era para esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero E hoje eu quero De novo meu ser muito gostoso De novo meu ser muito gostoso De novo meu ser muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro do amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Rapaz Uma voz poderosa Geralmente dupla sertaneja Geralmente não Em ignorância A primeira voz faz aquele agudão Mas o seu não O seu é uma voz mais Mais grave O povo costuma falar O bizorão Poderosa O que você faz Como fala Aquecimento Aquecimento Exercício Obrigado Leandro Gastariam aqui A gente aprendeu a fazer Por conta Pra cuidar da voz Mas a gente Não é todo o tempo Que a gente faz Ou tem tempo pra fazer Às vezes você chega De repente Ou você está Organizando as coisas Ali você não lembra Mas é bom lembrar Mas a gente geralmente faz Exercício pra voz Careta Faz careta Pra dicção Geralmente a gente faz Exercício pra voz Preparação Lembrei o nome Preparação Preparação A gente faz sim Leandro Bom Enfim Leandro Ou Diego Não sei Como é que funcionam os ensaios Vocês ensaiam Cada um ensaia separado Vocês costumam ensaiar juntos Como é que funciona Geralmente a gente ensaia Separado Mas pra ter entrosamento A gente tem que estar junto Aí eu vou na casa dele Ou ele vem na minha Ou a gente vai na praça Ali da bandeira A gente costuma ensaiar Dessa forma Olha Tô falando aqui Voz de trovão Mandaram um recado aqui Vozeirão Chama ele de vozeirão Gustavo Augusto Tem que sair a moda Chama Chama Meninos Bom Qual moda? Olha o Gustavão Gustavo Manda aí Que eles tocam A gente faz viola também Mas viola Às vezes ele quer um modão Alguma coisa É Então a próxima Eu vou pedir um modão Com viola Que daí nós vamos rasgar mesmo José Linho Que eu acompanha na live também Obrigado José Lugar inusitário Que vocês já fizeram Porque assim Dupla sertaneja Já aconteceu de vocês Serem já convidados Pra tocar um lugar Que não tinha nada a ver Com o ambiente sertanejo Geralmente Não acontece Porque o pessoal Já vê o estilo Já vê o estilo E fala assim Não O pessoal é Sertanejo Raiz Modão Ou universitário O pessoal às vezes Escolhe Tocar de tudo um pouco A gente faz de tudo um pouco Mas às vezes Escolhe só tocar raiz A gente faz só raiz Ou só universitário A gente faz só universitário Misturado um pouquinho Com modão E raiz ali A gente faz Mas geralmente O pessoal Não chama assim Ainda não deu tempo Na verdade De acontecer muita coisa Com a dupla Diego Cisão e Leandro Porque a gente está com O que? Seis meses Mais ou menos? Uns oito meses Mais ou menos Uns oito meses Não sou muito bom De data não É, está começando E gatiar Mas você já tem Uma história bacana Tem uma história Por trás Tanto ele com Já tem uma carreira Consolidada João Lucas e João Lucas e Leandro Leandro Eu com a dupla Mauro e Maicon Então a gente A dupla Mauro e Maicon Assim A gente também Nunca teve um lugar Que Vamos chamar vocês Um lugar inusitário Para vocês cantar lá Não Sempre foi a nossa cara E a gente se adapta também Se tem algum lugar estranho A gente se adapta também Faz uma moda aqui Outra moda ali E vê qual que é a reação do pessoal Se eles gostam de modão raiz Ou universitário A gente vai fazendo teste E se o povo levantar Aquele que bater mais palma Na moda Ou universitária Ou modão A gente segue naquela linha Sueli Garcia de Marília Está assistindo a gente Acompanhando Sueli Obrigado Obrigado pela audiência Canta do outro lado Tem essa música? Do outro lado da cidade Do outro lado da cidade Ah é isso mesmo Do outro lado da cidade Gabriel Saraiva Daqui a pouquinho Alô Gabriel Saraiva Quem é o Saraiva? Saraiva é Cantor também Wesley Maestrela Também acompanhando a gente Música Brilha Magalume Só tem ouro aí Nós que brilha Lampião Paulo Serafinha Acompanhando a gente Os meninos são muito bons São mesmo viu Tem razão Com certeza Ele vai ser papai de novo Pode dar aquela talagada É o boidão do Diego Dora Dantas Oi beijão Cidinho Andrade Bastante gente hoje Bastante comentário também E fã A gente está vendo aqui O pessoal falando Os meninos são bons Já tiveram algumas fãs Mais doidonas não? Aquelas uma que se empolga A gente fez uma última live Foi a Jennifer A Jennifer inclusive Eu acho que ela está Indo lá Ela foi lá acompanhar de perto Foi lá É fãzona Nossa né E os fãs sempre ajudando a gente Viu Charles? Isso é bom demais Fã clube né Fã clube Sempre apoiando Divulgando o nosso trabalho Ajudando a postar Vídeo Foto Isso é muito bom demais Fã É maravilhoso Sempre tem a Jennifer Que é fãzona E a nossa família também É legal Ô Diego Você acabou Agora há pouco Você falou sobre Que você gosta De se capacitar De adquirir conhecimentos Para justamente Poder passar certinho Para os alunos Sim Hoje você dá aula Aqui só em Tupã Não porque tinha O pessoal de Acre Aqui assistindo Falando do professor Só que A Fernanda Sim A Fernanda fez parte Da turma do ano passado Né Do ano passado Ali da Iacri Eu dou aula em Tupã Iacri Parece que esse meio Do ano agora Eu vou começar A dar aula Em Rinópolis Junto com a Anissa Né É um programa De Viola Caipira Que vem lá Do Senar de São Paulo Né Com A parceria Junto com os sindicatos Rurais Né Que tem nas cidades De Acre Rinópolis E Tupã Né Que traz esse programa De graça Para o produtor rural Né Aprender A Viola Caipira Inclusive Não só tem Viola Curso de Viola Mas tem de Tratorista Retroescavadeira Vários cursos De artesanato Tudo O cenário É uma coisa É O cenário E os sindicatos Rurais Da nossa região É maravilhoso Então traz um grande conhecimento Então dou aula Atualmente em Tupã E a Cri E provavelmente no meio do ano Vou começar também A dar aula Na cidade de Rinópolis E a apresentação de vocês Como é que tá? Como é que tá a agenda? A agenda graças a Deus Muito boa A gente tá Se apresentando hoje Aqui no Futuro Café Dia 23 A gente tem o aniversário Da Alessa com a Vani Né Dia de Cisão e Leandro No dia 23 Na parte da tardezinha A gente vai fazer um grande show Lá no sábado Né E No celular Deixa eu ver a agenda Dia 30 Dia 30 Temos em Quintana Dia 30 Temos em Quintana Basta 18 Não, não, não É Dia 6 Particular É Dia 13 Graças a Deus Bastante data aí Que nem tô lembrando Mas tem bastante Tem bastante Inclusive até Dia 20 de abril A gente vai tá voltando Em Quintana também Né É Várias datas aí Graças a Deus Tem bastante show Pra dupla de ativa Bora então ouvir mais uma Bora Depois a gente vai fazer um assunto Que eu gosto sempre de fazer Com todo o pessoal que tem aqui Todos os nossos convidados E a gente finaliza com uma última Pode ser? Mas já Você vê que papo Voa Nós já estamos Chegando No finalzinho Vamos atender então Mas é o que eu te falei É o que eu te falei Cultura de boteco Vocês já estão convidados Pra voltar Não, mas aí tem que durar umas 4 horas Bora A live pode durar Uns 60 minutos E depois segue o baile E segue o baile Bora lá Mais uma com o Diego Cisão E Leandro Aqui no Cultura e Café Portal Mais Tupã O site mais visto Da nossa região Simbora lá Saraiva Hoje vou voltar de novo Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me veja Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse abraço Vou ter que fazer só uma feliz Por que não acho certo o que eu faço Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me veja Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse abraço Vou ter que fazer só uma feliz Por que não acho certo o que eu faço Rapaz do outro lado da cidade tem Delícia ouvir Adoro Tomando café então Nesse cenário Caramba Que bacana Olha eu já quero agradecer Vocês de novo Obrigado mesmo Pela presença aqui Mas não acabou ainda não O povo está reclamando Que já acabou Já acabou Calma gente Ainda não A gente vai conversar Mais um pouco ainda O Saraiva diz que é do 10 horas de viola É isso? Abraço Saraiva Um abraço para todo o pessoal Do 10 horas de viola Aí ele falou Abraço para vocês tudinho Valeu querido Obrigado Caramba não mundão Cássia Rodrigo Muito bom Geni Inácio Aí sim Daqui a pouco nós vamos ter viola É isso? Ufa Segui para finalizar Vamos finalizar Deu uma destino Aquele jeito né meu O Rogério que está quietinho O Rogério não vai falar nada não O Rogério Beijão viu Obrigado pela presença Como que sua esposa chama? Ludmilla Obrigado pela presença Ludmilla Obrigado mesmo O menino é tímido Não é tímido Mas toca bem né Só que eu falo para você Além dele ser músico Um grande parceiro Irmão Porque ajuda a gente Na montagem do som O menino é esperto Nunca vi um músico Tão esperto Não é falando mal dos outros Jamais Pelo amor de Deus Mas às vezes algum músico Chega Monta o instrumento dele Desmonta Tchau Ele Ele chega Ele ajuda a montar Monta junto com a gente Passa o som junto com a gente Final ajuda a desmontar Né E a gente Na medida do possível A gente gratifica o menino Porque ele merece É isso aí Tem que ter parceria Na linguagem musical É como se fosse um hold Que é um ajudante Então ele não só toca Ele vai Ele ajuda Ele ajeita Então além de música Ele faz mais do que a parte dele É bom na churrasqueira Também não Então a cultura de boteca Já está convidado também E também é baixista Viu Toca baixo também Carrom e baixo Rapaz Você estava falando Que vocês estavam falando Que aprenderam tudo sozinho Cara Eu já Eu fiz dois Três anos de violão Certo E aí eu tento 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 Sozinho Não vai nem com bomba Então olha Com o professor Já demora Sozinho Então Eu acho muito bacana Assim Pessoal que é autodidata E realmente Se se constrói Bom Eu faço a mesma coisa No teatro Mas cada um na sua área Eu acho que Eu não tenho o dom Para o instrumento Mas Charles É porque A coisa de tudo mesmo É o treinamento Perseverança Porque às vezes A gente é uma A pessoa é assim O ser humano Ele quer Para ontem As coisas Às vezes ele chega No curso Querendo já Tocar Menino da porteira Pagode em Brasília Pagode de viola Não é bem assim E eu costumo falar Para os meus alunos Eu chamo eles E falo assim O mérito é de quem Se vocês saírem daqui Tocando bem Às vezes Que eu falo Com o professor Eu falo Não é De vocês Porque vocês treinaram Vocês Conseguiram chegar até lá E se vocês não conseguirem Também é médico De vocês Porque não estão treinando Em casa Então tem que treinar Perseverar E não é uma coisa fácil Você tem que treinar No mínimo Eu quando eu trabalhava Também Trabalhava na mesa do Pan Eu tinha Quatro horas de almoço Duas horas eu ensaiava E duas horas eu almoçava E cansava um pouco Eu entrava às seis Saia às dez Às duas às seis Da tarde Então eu treinava Duas horas por dia Às vezes eu falo Para os meus alunos Treinar cinco minutos Depois vai aumentando Dez Vinte Até chegar a duas horas Duas vezes por semana Três Depois vai aumentando Por dia Duas horas Assim para você estar treinando Então a coisa Do negócio para fazer acontecer Tanto para violar Um teclado Sanfona É o treinamento É dez É dez por cento Inspiração E noventa por cento Transpiração Exatamente Porque a gente Como professor A gente tem que fazer Entender Não deixar o aluno Ir com dúvidas Para casa A gente tem que fazer Ele entender Ele entendeu Ele vai ter que treinar Na casa dele Aí sim Vai dar resultado A Conceição Rossi Acompanhando a gente aqui Alô Conceição Alô Às vezes um pouco Da teoria também E a gente acabou Fazendo ela entender E ela treinou bastante Em casa E hoje Ela está numa evolução Excepcional Ela já era uma artista Aquelas figurinas De carnaval Das cortes Era tudo ela que fazia Ela trabalhava Na escola profissionalizante E agora está Na viola Parabéns Conceição Conheço a Conceição Desde que eu nasci É mesmo Minha mãe era vizinha Mas ela é novinha Ela é Eu também sou Bora lá Ó Uma coisa que eu costumo Perguntar pra todo mundo Um fato Na vida de vocês Que Te deixou muito chateado Que te tirou sonhos Que te tirou a vontade De continuar Enfim Algo que te deixou pra baixo Charles Olha Eu mais uma vez Assim Eu falo pra você É difícil Eu ficar pra baixo É difícil Porque quando a gente Tem saúde Braço e perna Pra correr atrás Do que a gente Almeja Não tem nada Que nos abale É claro Que tem Algumas partes Da nossa vida Que tem algumas coisas Que acontecem Que te deixa Um pouco chateado Mas É só levantar a cabeça Sempre agradecer Correr atrás E dar resultado Então Na minha vida Sim Eu passei Por alguns momentos Mas não chegou A abalar tanto Inclusive Estou mais de 24 anos Na música Não é à toa Porque se fosse Abalar mesmo Também É Abalar Alguma coisa Assim Hoje mesmo Já não Estaria cantando Estaria fazendo Uma outra coisa Tipo de trabalho E você Leandro? Cara Teve uma situação É Aquela coisa Quando Eu sou muito aberto A crítica Muito aberto A crítica Quando é construtiva Eu sou muito aberto E gosto de De absorver Teve uma situação Cara Que eu estava cantando No quiosque Ela me aborou Somente no dia Pela Pela circunstância Mas Mas não foi uma coisa Que eu guardei Nem nada Eu estava cantando No quiosque E aí um rapaz Me pediu Raul Seixas E aí naquela O casal Eu não sabia Uma música Do Raul Seixas Aí eu falei Rapaz Eu não sei Mas eu vou pôr Na internet aqui Vou deixar Vou dar um intervalo E o senhor vai ouvir E aí rapaz Eu estava sozinho Cara O cara chegou Do meu lado Lotado O quiosque O cara chegou Do meu lado Começou Que ia me pegar Que ia me bater Que não sei o que O cara fechou a mão E eu cantando aqui E o cara falando Eu falei Cara agora é ferro Aí eu fiquei com medo Do cara O cara chegando Perto de mim Até que o cara saiu E foi embora Aí eu peguei E avisei o pessoal O pessoal O pessoal já ficou Meio arisco Os garçons Mas foi uma coisa Passei No mínimo Ele devia estar Um pouquinho alegre Inclusive O cara O grau estava Um pouquinho acima Inclusive Ele voltou Depois que ele esqueceu A carteira Esqueceu a carteira Agora Na verdade Aconteceu Uma coisa Com o Mauro e o Michael A gente estava Tudo dentro do ônibus Ele estava de ônibus Numa cidade Na verdade Eu nem lembro Rapaz do céu Mas assim Não chegou a abalar a gente Aí o nosso empresário Na época Não era o Fábio Borges Era o outro E ele fechou o show E não foi no dia Mas já recebeu o ano Recebeu metade do valor E a gente dentro do ônibus É de praxa A gente receber a outra metade E fazer o show Aí a gente queria receber primeiro Aí a pessoa Que era o contratante Lá do rodeio Falou Não Você vai subir Que nós não vamos pagar Porque nós já pagamos Com o outro E nós não vamos pagar Adiantado Vocês tem que subir E fazer Que depois nós Paga Se não for Nós vai matar Eu sei O que nós fez A gente pegou e foi Rapaz Mas a gente fez O melhor show Da nossa vida A gente fez Porque aí A gente depois Sentou com essa pessoa Conversando Houve um mal entendido A gente recebeu Tudo certinho No final do ano A graça Sozinho 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 nem tanto Mas quando você é dupla As contratações fluem E é o que está acontecendo Hoje O pessoal está contratando bastante Dia de Cisar e Leandro Por conta da dupla Porque assim Não é só a viola e voz Tem viola, sanfona A terceirinha dele Que é bonita também Então o pessoal está gostando E isso que me deixou muito feliz Várias coisas me deixaram feliz Mas em dupla Isso me deixou muito feliz Ter conhecido esse menino aqui Há muito tempo atrás E ter realizado aí Ter feito a dupla Conseguiu Conseguiu convencer E a gente também Não pode deixar de falar também Por exemplo Os elogios em shows Da pessoa chegar Não ter vergonha Chegar na gente assim Sem vergonha E falar o que está sentindo Como que foi Como que a sensação Que gostou Por causa disso Os elogios Muitas vezes Vale mais do que o dinheiro Então isso é bacana também É que demonstra o reconhecimento Igual esse pessoal Que está assistindo Parabéns Claudinha Maçoca Bom demais Cantam muito Parabéns Daiane Thiago Parabéns Vai longe esses meninos Geni Inácio Rafael Torres Top demais Anderson Oliveira Alô Rafa Gosto muito Rosa Oliveira Assistindo também a gente Estilo Bruto Fernanda Gonzalez Vocês dão show Cantam Tocam demais Fernanda é fã Além de aluno é fã Que Deus fortifique A dupla Deus abençoe Cantam muito Gente só elogios Aqui mesmo Professor Chama o modão De viola Já vai Já vai Quem chamou É a Eliane De Castro Eliane Eliane também é aluna Cidinha Andrade Professor Chama o modão Chama o modão Oi rapaz A turma de alunos Está em peso Um beijo para vocês Tudinho Nisse Pirose Sucesso sempre Professor Orgulho de vocês Luiz de Mello Fico feliz De conhecer essa dupla Maravilhosa Cantam muito Garganta de ouro Wender Silva É isso aí Wendim Wendim Alô Wendim Fala aí Charles Fala minha querida Tudo bem Fernanda Fernanda Botanque Rogério Botanque Tudo jóia Bom Nós estamos chegando Ao final E eu quero agradecer Todos vocês Que estão acompanhando A gente aqui Obrigado pela audiência Mesmo Uma audiência muito bacana Hoje Muitos comentários Gostei demais De fazer essa live Obrigado Diego Nós vamos terminar Com a música Então eu quero Já deixar o espaço Aberto para vocês Se despedirem Obrigado Diego Obrigado Leandro Obrigado Rogério Obrigado mesmo Por vocês terem Se disponibilizado A vir aqui Contar um pouquinho Da sua história Falar um pouquinho Do trabalho de vocês Cantar para o pessoal Que está assistindo Aqui no Cultura e Café Portal Márcio do Pan O espaço é de vocês Para se despedirem Charles A gente que agradece Que vitrine Programa Cultura e Café Isso é um espaço Valiosíssimo Para a gente Para a gente Todo dia que vocês olhando Inclusive a gente Está caminhando Então a gente precisa Desse espaço Então a gente que agradece Charles Ao Lucas A todos aqui presentes O Rogério O meu parceiro A minha família E os meus alunos A todos Por essa oportunidade Inclusive né Charles Por vocês aqui Programa Cultura e Café Isso é bom demais Para a gente A gente agradece Do fundo do coração Leandro Valeu gente Obrigado Charles Novamente Valeu Luquinha Valeu os presentes Valeu nosso músico Rogerão Obrigado a vocês Que estão aí nos ouvindo Nos assistindo Os amigos Principalmente Eles Principalmente vocês Os amigos do Diego Cisão Os amigos do Leandro E hoje Os amigos da família Diego Cisão e Leandro Que é vocês que consolidam A gente E esse é um começo Gente Então a gente precisa Desse engajado de vocês Para a gente Conseguir Quando tiver show Também né Que vocês compareçam Isso aí é muito bom E valiosíssimo Para o nosso trabalho Um parceiro que sempre vai Manda um abraço Rafa Torres Tamo junto meu jogador Sempre vai nos shows Que a gente vai aí Na cidade de Herculândia Tamo junto Tamo junto Tamo junto Obrigado Rogério Obrigado mesmo Pela presença aqui E obrigado a você Que acompanhou a gente Até agora Aqui nesse Nesse programa Criado justamente Como uma oportunidade A mais Para o artista de Itupã Poder mostrar A sua história A sua trajetória Enfim Contar a sua história cultural Obrigado Mari Obrigado Diego Obrigado ao Portal Mais Itupã Por ceder esse espaço Ao Cultura e Café Poder levar o artista de Itupã A casa de todo mundo Parabéns mais uma vez Ao secretário de Cultura Luiz Carlos Sanches Que Deus prospere O seu trabalho Para que a cultura desenvolva Aqui na nossa cidade Amanhã Quinta com arte Aniversário De 11 anos de criação E a você artesão Que ontem Foi seu dia O dia do artesão Dia 19 de março O dia do artesão Obrigado mais uma vez Diego Cisão E Leandro E vocês Ficam por aqui Ótimo restinho De quarta-feira Muito café para vocês E claro Vamos terminar com o modão Deles Alô Charles Só um último Um abraço aqui Para Márcia Rótoli O Ayrton O Adelmo O presidente Do sindicato rural De Iacri O Vassoler Também presidente Daqui Da cidade de Tupã Do sindicato Tirso Meirelles Também presidente Do Paespo Senar E a todos Que estão assistindo aí Vamos fazer essa moda Então Bora lá Para finalizar A cultura e café De hoje Diego Cisão E Leandro Quem tem mulher Que namora Quem tem burro Embagador Quem tem arossa No mato Me chama Quem já deu dor Eu tiro a roça Do mato Sua lavoura Melhora E o burro Embagador Eu corto Ele na espora É a mulher Na moradeira Eu passo O coro E mando Embora Chora Viola Em prisioneiro Inocente No fundo De uma prisão Tem muita Sogra Em quem Enviou Ele em brulhão Os prisioneiros Inocentes Eu arranjo Advogados E a sogra Em quem Queira Eu dou De laço Dobrado E os Viola Em brulhão Com meus Esses Estão Quebrados Boa Bahia Do Rio Barbosa E o grande Deus Getúlio Em Minas De São Paulo Eu me Orgulho Baiano Baiano Não nasce Formiga O chão Rei das Coxilhas Ao estar Ninguém Contesta É o brasileiro Que brilha Quero ver Cabra de Veio Pra fazer Outra Brasília No estado De Goiás Meu pacote Está mandando No vazar Do Valdomiro Em Brasília É o soberano No rebique Da viola Qual Eu sei O chão Boiano Vou fazer A retirada Despedir Dos Paulistãs Adeus Verão Embora Que Não Quanto Está Me Chamando Em Brasília